Não adianta nem tentar fazer Com que eu me apaixone por você Não é que eu não te queira ou não te deseje É que eu sou mesmo assim, enfim Os meus amigos dizem que eu só penso em mim Meus amigos dizem que eu só penso em mim Meus amigos dizem, meus amigos falam demais Que eu não me trago, que não me iluto, que nada faço Mundo de assunto e disfarço Não consigo gostar de ninguém Não é que eu não precise de ninguém Não é que eu não espere amar alguém Não, 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 não É que talvez Esse amor em que acredito não exista Não, 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 não Se ele existe, que aparece, dê ao menos uma pista Um frio na barriga, um sorriso, um sinal Talvez Esse amor em que acredito não exista Não, 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 não Se ele existe, que aparece, dê ao menos uma pista Pra que eu passe a acreditar em um final Feliz Não adianta nem tentar fazer Porque eu me apaixone por você Não, 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 não Não é que eu não te queimo, não te desejo É que eu sou o mesmo assim Enfim Meus amigos dizem que eu só penso em mim Meus amigos dizem que eu só penso em mim Meus amigos dizem Meus amigos falam demais Que eu não me trago, que não me iludo Que nada faço Mudo de assunto e disfarço Não consigo gostar de ninguém Não é que eu não precise de ninguém Não é que eu não espere amar alguém Não, não, não Não é que talvez Esse amor em que acredito não exista Não, 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 não Se não existe, que aparece, dê ao menos uma pista Um frio na barriga, um sorriso, um sinal Talvez Esse amor em que acredito não exista Não, 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 não Se não existe, que aparece, dê ao menos uma pista Pra que eu possa acreditar em um final Feliz Parará 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 Paratea-dara